Desafio do like da Lava Girl indo para a escola! Deixa aqui o seu like, se inscreva e ative o sininho pra se tornar aqui um super-herói, tá bom? Então você tem aqui 4 segundos pra fazer isso com o que, com o que, com o que? Com a ponta do seu nariz! Então ó, 4, 3, 2, 1 e pronto! Se você conseguiu, comenta aqui a palavra conseguir pra ganhar um coraçãozinho incrível! E você agora acaba de se tornar um super-herói que estuda uma super-heróina também! Hoje vai ser um dia muito legal! As minhas férias ainda não acabaram e eu posso ficar aqui brincando o dia inteiro! Depois eu vou lá pro mar, brincar com os meus amigos tubarões, fazer uma competição embaixo d'água! Quem é que pode vencer? Eu ou o Betão Tubarão? Hum, mas olha, eu tô achando que eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguma coisa! Hã? Meu celular começou a tocar, deixa eu ver aqui! Olha, hã? Chegou um lembrete falando que as minhas aulas começam hoje! Peraí, como assim elas começam hoje? Eu não comprei nenhum material, nem também comprei nenhuma mochila! Ai meu Deus do céu, vou ter que sentar aqui no computador pra ver! Deixa eu vir aqui no quarto da mamãe Sharkboy! Vamos pesquisar aqui quanto que custa uma mochila de tubarão! Vai, pesquisa, pesquisa, pesquisa! Bem que a Lava Girl falou pra mim, compre isso antes do último dia, senão você vai passar vergonha! Ai, por que que eu não vi ela? Sharkboy desmiolado, desmiolado demais! Tá, tá, beleza! Deixa eu ver! Hã? Custa mais ou menos oito mil reais! Mas eu não tenho nunca oito mil reais na minha vida pra comprar uma mochila! Ai meu Deus, qual vai ser a mochila que eu vou ir? Ah, eu vou ter que vasculhar aqui dentro desse meu armário velho pra ver a mochila que eu tenho que ir pra escola! Mas pelo que eu me lembre, não é uma mochila tão bonita e nem muito legal, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra saber direito qual que é! Nossa, essa daqui é a minha única mochila que eu posso levar, né? Ai, ela não é tão feia não, eu achei ela bem legal até, que eu posso levar ela pra qualquer lugar que eu for! Ai, pelo menos quando o pessoal chegar em mim e falar assim, Ei Sharkboy, você tá cheirando a piste e você tá um pouquinho com um fedor ruim! Eu vou falar pra eles, o fedor não é de mim, é da minha mochila de cocô de arco-íris! Ai, ai, aí eles vão dar risada junto comigo, mas na verdade eu não vou tá não, né? Cheirando a piste é normal, né? Eu sou Sharkboy, eu vivi a minha vida inteira com forma de tubarão! Pra sair esse cheiro de piste de mim, só se eu tomar uns 900 milhões de banhos em 989, 7 bilhões de idade pra frente, né? Ah, então, eu vou levar alguma coisa pra comer na escola? Eu tô querendo levar tipo, deixa eu ver se aqui é essa pipoca, dá pra levar pipoca? Ah, eu acho que eu não vou levar pipoca nenhuma, né? Porque se eu levar pipoca, chegando lá todo mundo vai comprar na cantina e ainda vão rir da minha cara que eu tô usando essa mochilinha de cocô de arco-íris! Certo, então já que eu não vou fazer isso, eu esqueci de tomar banho! O Sharkboy esqueceu de tomar banho! Onde é que já viu isso? O Sharkboy adora viver na água! Ah, tá bom então! Vou tomar aqui meu banho, então! Vai, vou ligar aqui a banheira e vou até tomar o meu banho! Pronto, consegui tomar o banho aqui, vou escovar meus dentes! Pronto, já escovei os dentes e agora eu tô preparado pro meu primeiro dia de aula na escola! E pra piorar eu ainda tô atrasado, né? Ah, deixa eu vir aqui! Peraí, eu também esqueci meus livros, deixa eu pegar aqui esse meu livro! Ah, certo, cheguei aqui na escola e eu fui o primeiro a chegar! Como assim não tem ninguém? Ah, aviso no quadro, as aulas de hoje foram suspensas! E por que que eu vim? Ah, era melhor eu ter prestado atenção nas coisas! Ô Mica, Mica, fala comigo Mica, você viu alguma coisa sobre isso? Claro que não Sharkboy, eu não vi nada! Tá vendo, eu tô até te perguntando se você tá ouvindo isso, porque não tem ninguém aqui! Ai Mica, tá bom né? Então a gente foi feito de besta, é melhor a gente voltar pra casa, porque aqui a gente vai perder muito tempo! É verdade Sharkboy, vamos voltar logo pra casa! Porque ó, é melhor a gente fazer as aulas online, porque assim a gente consegue ter as notas enquanto as aulas ficam suspensas! Vou até te mandando aqui ó, vamos tirar uma selfie juntos! Vamos tirar selfie juntos Mica! Pode tirar aqui, eu e você, deixa eu tirar aqui esse livro da mão! Ah, que legal então hein Mica! Então, é, vamos voltar logo pra casa, porque eu acho que a aula vai continuar lá online, não é mesmo? Ai que alegria! Hoje é o meu primeiro dia de aula, nessa nova escola! Peraí, o meu celular tá tocando, o que é que tá acontecendo? Ah, as aulas de hoje foram canceladas, então hoje a gente vai fazer aula pelo computador? Ah, e por minha sorte aqui eu tenho esse computador livre e disponível pra mim estudar! Só que eu acho que como aquele Sharkboy é desmiolado, ele deve tá indo pra escola, não é? Ai caramba, eu tenho e consegui avisar ele! Ou será que alguma amiguinha minha, é, vai hoje falar com algum professor? Ah, já sei, a Mica vai! Oi, vou mandar uma mensagem pra Mica agora, né? Vamos ver se ela vai ver! Ei Mica, se você encontrar o Sharkboy, por favor avise ele que as aulas foram canceladas hoje! Pra ele voltar pra casa e fazer as aulas online, tá bom? Olha, eu até poderia ir, só que eu tenho que meio que pesquisar o que é que eu vou comprar junto com os meus novos materiais, como por exemplo as novas mochilas pra mim, que eu não sei! Então ó, fica tranquilo, avise ele pra mim, por favor, você vai tá ajudando muito, amiga! Certo, né? Guardei aqui e agora eu já sei o que é que eu vou fazer! Eu vou descer aqui e vou logo ir direto para a minha loja preferida pra eu escolher aqui a minha mochila mais linda do mundo! Estou chegando já na escola, né? Pra conseguir, na escola não, perto da escola, pra comprar a minha mochilinha! Eu tô toda confusa hoje! Ai, 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 ai! Pera aí, eu tenho que ver qual mochila que eu posso comprar, ó! Tem aqui, né, a roupa que o Sharkboy usa, tem essa aqui de Triceratops e tem essa daqui de unicórnio! Hum, pior que eu tenho que escolher aqui, né? Deixa eu falar aqui com esse robozinho! É, ó lá, o que que tem aqui pra gente comprar? Tem isso, né, mas não é uma mochila normal, tem isso aqui também, e tem essa mochila, caramba! Essa mochila é muito estilosa, hein? Eu acho que eu vou comprar ela mesmo! Pronto, comprei, eu achei ela muito bonita, né? Mas eu tenho outras versões dela aqui! Deixa eu ver qual mochila vai ficar mais bonita na Lava Girl! Hum, essa ficou bem legal! Tenho essa daqui de lua! Nossa, de lua ficou bonita! Tenho a da Hello Kitty, porque eu amo a Hello Kitty! Tenho a da Luluca! Hum, não sei qual que eu vou escolher! Tenho essa de gatinho, bem fofinho! Ai, e tenho essa daqui da abóbora malvada! Ai, tem essa de foguete, tem essa daqui de olhinho! Hum, qual vai ser a que eu vou escolher? Ai, já sei! Eu vou ficar com a mochila da Hello Kitty mesmo! Essa aqui é bem legal! Já comprei aqui a mochila da Hello Kitty! Na verdade, eu acho que essa daqui eu já tinha até em casa! Ai, 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 ai! Ai, já aproveitando, já que eu já tô aqui, eu vou passar e dar um trato no meu visual! Eu quero ser a nova Lava Grill usando aqui um novo penteado! Só que eu não sei se o pessoal vai gostar tanto assim desse meu novo penteado, né? Olha, tem esse, tem esse de Maria Chiquinha! Olha, eu tava querendo usar o de Maria Chiquinha, hein? Eu acho que eu vou pintar esse aqui de vermelho! É, vai ficar assim! Pronto, que legal, hein? Esse meu novo visual! Eu curti tanto que eu acho que agora eu vou usar ele para sempre! E aí, felinos! Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal! Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse! E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo! E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal! E um abração do seu amigo Leon o Leão!